Por aqui já está quase tudo pronto para receber você cliente. São 15 mil metros de terreno, onde 6 mil metros cumprindo o salão principal. As prateleiras já estão abastecidas, várias mercadorias, mais de 14 mil itens. O grupo de marketing esteve apresentando cada sessão e explicando como será o funcionamento. O grupo Mateus já está consolidado no estado do Maranhão e Pará. Ao todo são mais de 154 lojas e 24 mil colaboradores. No estado do Pará são 8 atacarejos e 5 supermercados. Ao todo no estado do Pará já são 65 lojas. As obras do Novo Mateus tiveram início em julho de 2019 e será entregue para a população neste dia 31, sexta-feira. Foram gerados vários empregos de forma direta e indireta. No estado do Pará é um plano de expansão muito grande, o investimento da empresa hoje está virado para o Pará. Então a gente aqui no estado está só crescendo, está aumentando cada vez mais o número de lojas. Mais de 300 postos de trabalho foram preenchidos nesse novo empreendimento. A gente inclusive saiu o ranking agora para o Pebas é a décima cidade em todo o Brasil que mais gera emprego. E a gente faz parte disso, tem muito orgulho de gerar emprego para essa região. Então para a gente é de fato vanglorioso chegar aqui e dizer, a gente está gerando emprego para vocês. O convite está feito, é nesta sexta-feira às 7 horas da manhã. Então nessa sexta-feira, dia 31 de janeiro, às 7 horas da manhã, a gente espera todos vocês aqui para vocês conferirem as melhores ofertas e tudo que a gente tem para oferecer para você. Obrigado. Obrigado.